e sejam todos muito bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal sou a Dilson Soiepi fala diretamente daqui de Angola e hoje ter um encontro é muito emocionante e vou ter encontro com um inscrito daqui do canal ele quis tanto me conhecer então vamos lá é conhecer ele né eu me encontro aqui na estufa para falar um um bocado baixo porque aqui é um local onde vários acadêmicos vem aqui estudar vem aqui estudar vem aqui poder também refrescar a mente então sinto que não posso gritar muito mas acredito que o áudio tá a chegar em perfeitas condições então vamos lá conhecer esse inscrito daqui do canal encontrei aqui meu inscrito com sua família uau é uma honra Obrigado ter vocês aqui muito prazer Oi pequena tá tudo bem aqui a mão é um prazer imenso ter vocês aqui no canal né é uma alegria imensa mesmo presente aí no outro inscrito olá pessoal eu sou inscrito no canal Adilson Soiepi a canal 10 meu nome é Arlindo Davido Guaramba é este canal eu convido vocês a se inscreverem porque são tantas as novidades que o canal tem transmitido e conforme a situação está há mais novidades novidades por vir e que não percas eu sou Helena Matilde sou a esposa do senhor Arlindo Davides então estamos aqui para dar força ao nosso trabalho né porque assistimos sempre acompanhamos sempre o nosso trabalho e gostamos imenso por isso que estamos aqui vocês não vão acreditar o que que manda a gente disse ele disse num dos episódios que mais marcou é foi da viagem que nós fizemos no 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 banco né gente saiu de lá recentemente estamos aqui no âmbulo né para explorar mais essa cidade e também para mostrar mais sobre esta cidade mas o mano além disso que o episódio que mais de marcou não vou deixar de falar qual foi o episódio que mais marcou o episódio mais marcante foi o último que eu assisti é que tenho até o momento em memória e foi bastante divertido onde o mano Adilson percorreu a história as terras do do banco propriamente para a comuna do bata bata onde andou na motocarro com algumas senhores nativas lá até ele ofereceram o marufo eu achei que depois de lá o vídeo devia parar para o marufo daquelas senhoras mas nada disso é o vídeo continuou vídeo continuou é todo o trabalho e chegou mostrou as paisagens do 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 banco só mesmo neste vídeo é que eu pude perceber que afinal naquela naquele ponto onde o apresentador do canal esteve já abaixo já já era outra província que era na mídia na minha via então quer dizer eu não estava presente mas assistindo aquilo é como se eu estivesse também a desfrutar aquela paisagem é como é como se eu também estivesse lá apaisanar ao vivo ea foi bastante divertido pessoal e eu convido vos novamente abraço em um canal e as novidades vim de ali porque se inscrever nesse canal vão gostar e não vão se arrepender porque na vida basta crer para acontecer então nós aqui estamos aqui para dar uma entrevista para dar força no canal então gostaria que vocês também se inscrevessem na profissão com algo e não há ainda muito tempo que a gente vem solicitar a organização do canal para que a gente fosse apresentada para mostrar o quanto somos fãs do canal no entanto sem mais delongas eu a minha esposa convidamos vocês a seguirem este canal canal toda angola viva canal 10 viva foi um vídeo muito simples mas muito bonito né é foi um vídeo muito curto mas futuramente teremos mais vídeos com eles também com outros inscritos né é muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau